Música Boa noite Belém, boa noite todo o estado do Pará. Aderindo a campanha lançada pelo jornal Diário do Pará de resgate do orgulho de ser paraense, o RBA Repórter de hoje apresenta uma personalidade histórica que mudou a cara da nossa capital Belém. Hoje vamos falar do intendente Antônio Lemos e sua importância nos tempos atuais. Era um sujeito que ele tinha realmente essa visão do poder e da cidade. Era um sujeito realmente apaixonado pela cidade. Belém, Belém, do Paranatiga Do bar do parque Do bar Fafá Bem te vi, sabe a palmeira Não baladeia Deixa voar Belém, Belém, acordou a feira Que é bem na beira Do Guajará Belém, Belém, menina morena Vem ver o peso Do meu cantar Belém, Belém, és minha bandeira És a flor que cheira Do grão-pará Marcou a cidade de Belém O seu perigo Tal como nenhum outro Governante posterior dele poderia marcar Antônio Lemos foi uma personalidade histórica Que mudou os rumos de Belém E ainda hoje O seu ambicioso plano de modernização da cidade Resiste Atual e polêmico Ele era uma pessoa que governou No momento onde havia muito dinheiro E da parte dele Muito bom gosto Urbanístico E uma perspectiva espetacular De uma cidade moderna Ele se inspirava em Paris E quis construir Uma espécie de réplica nos trópicos Agora ele é um líder político Carismático Que polarizava Que criou um mundo político Entre quem era Antônio Lemos Pro Antônio Lemos E quem era anti Antônio Lemos Então ele é hoje considerado O maior administrador De toda a história de Belém Nos 14 anos que esteve no poder Ainda hoje se pode notar A herança que Antônio Lemos Deixou para Belém Uma das mais marcantes personalidades Do estado do Pará Na verdade era o maranhense Nascido em São Luís Que chegou a Belém Como taifeiro da Marinha Por seu bom desempenho Com a leitura e a escrita Foi trabalhar na redação Do jornal A província do Pará Não era um cara muito viajado Não era um sujeito muito erudito Muito estudioso Não era nada disso Mas era um hábil político E soube se cercar De muitos intelectuais importantes Ele foi o dono Da província do Pará E a província do Pará Atraiu muitos intelectuais Redatores, jornalistas Importantes da época É difícil até nomear Assim as pessoas Que passaram pela província do Pará Humberto de Campos Henrique Cudrô E participantes E cronistas Que foram cientistas Emílio Guilde José Veríssimo Todos um pouco Circularam nesse mundo Do Antônio Lemos Lemos fez carreira no jornal E com a morte do doutor Assis Proprietário da província Adquiriu o periódico Por um valor simbólico E o transformou No terceiro jornal do Brasil Que funcionava num prédio Onde hoje está instalado O Instituto de Educação do Pará Ele teve precocemente Essa percepção De quanto a atuação Num jornal Podia influenciar Politicamente Podia influenciar Na própria permanência No governo Na maneira dele agir De quanto era importante Ele divulgar O que ele fazia Através do jornal Eu acho que ele se manteve Mais no governo Através do jornal Do que se manteve No jornal Eu acho que ele Soube aproveitar Essa vinculação dele Ao jornal Para se manter No governo E atualizando Se renovando Nessa questão Mediática Que vai ser entendida Muito depois dele Antônio Lemos Tornou-se intendente De Belém No ano de 1897 E a cidade Começou a mudar Veja a seguir Ele fazia A política de clientela Que é uma política Que até hoje Não se pode superar E aí Tornou-se intendente Tornou-se intendente Abertura